E a clandestina o meu cacife, elas me chamam de patife, já vem fazendo strip, arranco todas as suas grifes, certeiro Meu Deus! Mano, mano, eu não sei, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se consegui pegar o T20, eu não sei porque esse jogo maldito me colocou com o Entity Ou não, talvez tenha sido um bom sinal Nossa, eu tinha ficado puto, mano Vocês viram o meu desespero aqui, trocando? Eu não sei se eu consegui filmar o meu desespero, tentando pegar o T20 Mas enfim, cá estamos nós, jovens, sejam muito bem-vindos para mais uma corrida Quem tiver olhos bons vai perceber uma mudança no T20, já deu para perceber, né? Foi devido ao que vocês falaram, tá? A maioria falou que daria certo, então eu confiei porque eu sou besta mesmo, né? Eu confio nos caras e tal, e aí vamos ver se realmente vai funcionar, né, jovens? Eu não sei, vamos ver Sejam muito bem-vindos Corrida Marutíssima é um espiral tenso Tenso, tenso, tenso do GHG E a gente vai tentar fazer o nosso melhor aqui para fazermos essa bagaça bem, né? Deixa eu ver aqui onde é que tá É isso mesmo, é o espiral mesmo, por um segundo ali eu me confundi, eu não tinha certeza Eu odeio subir esta garagem, lá, 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 lá E aí, já percebeu qual que é a diferença aí no carro? Bom, deixa aí nos comentários se você percebeu, obviamente Pausa o vídeo agora, tá? Não lê o comentário de outras pessoas sem trapacear, eu não vou falar qual que é Então não precisa pausar o vídeo, só posta no final qual a diferença Mas não lê o comentário de outras pessoas, vai, não trapaceia Seja homem de assumir se você percebeu a mudança no carro ou não Tá bem na cara É bem evidente a mudança, mas enfim Vai que, né? Alguém não percebeu Ah, consegui fazer o salto? Consegui, jovens, olha aí que bonito Que bonito, que alegre Olha, ó, o espiral Eita, cuzão, aqui vocês já sabem a técnica, né? Tem que ser na primeira pessoa e tem que sair do espiral Afinal de contas, qual a graça de fazer ele por dentro, né? Vamos fazer, não, mentira, eu por dentro sim, eu que errei Tá, eu tava indo muito bem até errar ali Vamos caprichar aqui, fazer o espiral com muita calma, com muita paciência, com muita parcimônia Perdi o controle, perdi o controle? Caí Caí e explodir, né? Explodir gostoso, explodir bonito Vamos tentar mais uma vez Não é difícil Puta, a pista de HG é o único foda que ela é curta, né? Eu tava indo tão bem, eu tava tão sozinho ali Eu tava tão mandando na minha vida Agora fodeu, agora Agora é sorte, agora é sorte, jovens Ai, meu brioco Meu brioco Até agora tava tudo tranquilo, minha vida tava boa, senhores Agora fodeu, agora é 80 pessoas tentando fazer a mesma coisa Nunca dá certo isso aqui, né? Caralho, mas é a impressão Ou esse espiral é mal feito para cacete? Eu não sei, sei o que tô Sei o que tô chorando muito? Ou ele é realmente bem mal feito, assim? O carro não encaixa muito bem, a entradinha ali pós-prédio não ficou das melhores Vamos tentar, né? Fazer o quê? Não tem muita opção, tem que insistir Pro cara postar o mapa, ele tem que ter feito essa caceta aqui Então funcionar, funciona Funcionar em teoria funciona E funcionou, jovens Pois é, pois é, fiz a primeira vez aí Vamos ver se eu já caio direitinho aqui no próximo Checkpoints E já estamos entrando na rotatória novamente A galera tá ali na minha frente, tô em quinto Fomos razoavelmente bem Não tá lindo, não tá maravilhoso Mas tá gostoso, né, jovens? Eu já tô feliz, já Bom, foda é que tem uma segunda vez, né? O foda de mais de uma volta é isso Não basta passar pelo espiral muito louco uma vez Tem que passar duas, né, velho? Tem que sofrer do começo ao fim do mapa, jovens Aliás, eu queria desde já agradecer o apoio de vocês Com todos os vídeos de GTAzinho que vem recentemente Não só de GTA, de todas as séries O canal tá numa época muito boa Eu queria de verdade agradecer vocês Porque eu fico muito feliz Todas as vezes que eu entro no meu canal Vocês têm esse dom de me fazer feliz Então, de verdade, do fundo do meu coraçãozinho Muito obrigado, senhores Estamos aqui terminando a loop E tem que fazer o salto, né? Que é a parte difícil do bagulho Meu freio de mãos tá com a funcionalidade um pouco afetada Eu tô sentindo Eu não sei se o que eu mudei fez muita diferença Eu acho que sim, jovens Eu honestamente acho que sim Acredito que fiz uma mudança boa aí pro carro Vamos lá Mais um saltinho muito bem feito Muito caprichadozinho, né? E agora, ó, já deu pra ganhar umas posições aqui Então a galera tá atolada aqui Galera está atolada E eu também vou atolar agora Não consegui Fiz a... Ah, sério? É sério, seus putos? Cacete Eu tava indo tão bem Eu bati no bumbum de alguém Se não me engano Pela cor do carro e por ser gente Eu acho que foi do... Do Killer Shadows Mas tudo bem, vai Não vou... Não vou... Não vou xingar ele ainda Eu vou tentar fazer mais uma vez, né? Foi Foi, filho Foi, foi Terceiro lugar, jovens Deu? Deu pra ser terceirão? Deu pra ser terceirão Na minha frente ficou ali duas pessoas Eu não vou mudar salve porque eu não vi Eu vi que era o Killer Shadow Depois de me atrapalhar o filho da puta Chegou na minha frente Não é justo Não é justo Não é justo Mas enfim Tá valendo Vamos lá um salve aí pro Sandro Andrade Para o Killer Shadow E também pros dois que ganharam Um salve especial E pro resto da galera O Nathanael O Iago O Vitor O Matheus O Luizinho O Cu Martini O Igor O Gabriel O Sassa O Kohler E o Rafael Galera, muito obrigado pela participação de vocês E muito obrigado a você por estar assistindo Tamo junto, molecado Um abraço do Patife Até a próxima Eu fiz isso a três continentes O braço tá doendo Vamos fazer mais uma Prepara Tamo junto, molecado Um abraço do Patife Até a próxima E valeu